Um dia especial Me sinto fora do normal Quero fazer o que eu nunca faria Fazer o que eu não podia Um dia especial Talvez não tenha outro igual Só vou pensar no meu cumbico E esquecer os compromissos Eu fico louco imaginando É tanta coisa pra escolher Um dia está só começando Eu vou recomeçar também Você vai me ver surgir Você vai me ver virar Você vai me ver virar Você vai me ver em todo lugar E não vai acreditar Um dia especial Serei meu lado animal Vou confiar no meu instinto Cansei de ser tão reprimido Um dia especial Um dia que não tem final Quero fazer o que eu sempre dizia E duvidavam que eu faria Eu fico louco imaginando Eu fico louco imaginando É tanta coisa pra escolher Um dia está só começando Eu vou recomeçar também Você vai me ver surgir Você vai me ver virar Você vai me ver virar Você vai me ver em todo lugar E não vai acreditar Você vai me ver surgir Você vai me ver surgir Você vai me ver virar Você vai me ver virar Você vai me ver em todo lugar E não vai acreditar Eu fico louco imaginando Eu fico louco imaginando É tanta coisa pra escolher Um dia está só começando Eu vou recomeçar também Você vai me ver surgir Você vai me ver surgir Você vai me ver virar Você vai me ver virar Você vai me ver em todo lugar E não vai acreditar Você vai me ver surgir Você vai me ver virar Você vai me ver virar Você vai me ver virar Você vai me ver em todo lugar E não vai acreditar Você vai me ver virar Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver